E aí pessoal, de volta aqui em mais um Conhecendo o Jogo, dessa vez com Bridge Constructor The Walking Dead. Olha que louco que os caras conseguiram fazer aqui um jogo de construção de pontes no universo do The Walking Dead. Então se vocês não sabem, The Walking Dead talvez seja uma das séries mais famosas de zumbis que já foram feitas atualmente, acho que já deve ter terminado a última temporada, e os caras pegaram o Ponte Constructor, que é construir pontes, e fizeram aí um jogo ambientado nesse universo. Estou fazendo acesso aqui ao jogo graças aí aos desenvolvedores, muito obrigado por ter enviado uma das keys do jogo para estar fazendo aqui essa teste de gameplay. Eu vou estar passando aqui essa parte mais introdutória, que é mais mostrando como que o mundo, na verdade ninguém sabe como que o mundo começou a disseminar a doença para todo mundo virar zumbi. Debaixo da ponte, conduz os errantes pela ponte. Vamos ver aqui, iniciar a missão. Faz só mais um dia no fim dos tempos. Sem TV, sem internet, sem água quente, sem lençóis limpos e sem comida. Vamos ver, ó. Kira, Miles. Esses caras aqui eu acho que eles devem ter criado... Não, esse Miles aqui, ele já... Eu e o Eugênio também já é também da série. Isso. Agora esses outros aqui eu não lembro de ter... De ter na série, não. Eu também parei na quarta temporada, né? Você vai precisar construir uma ponte para os errantes atravessarem por cima da vala e proteger nosso grupo. Beleza, ok. Antes de começar, remove os elementos de madeira existentes. A gente pode clicar duas vezes em um componente ou junção para removê-lo. Acho que deve ser esse aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Pressionar para começar a construir. A gente pode mover. E... Beleza. Bem mais... Tem como mover isso aqui. Colocar aqui, ó. E esse outro aqui. Tá. Clica em um componente para converter ele em estrutura do caminho. Beleza. Beleza. Pode começar a correr aqui. Ponte está construída. Vamos lá. E aí os zumbis eles atravessam. Beleza. Legal, legal, legal. Finaliza. E aí tem uma historiezinha por trás, né? Foi de boa essa primeira. Tem um outro jogo também chamado Polybridge. Polybridge que em vez de zumbi, você atravessa carros para o outro lado. Você quer esmagar os errantes com um carretel de cabo. Esmagar e erradicar. Ok. Nível 1 de 2. Primeiro sangue. Usa o carretel de cabo no andar de cima para esmagar os errantes nos perseguindo. Essa é a missão. E nessa missão você precisará construir uma rampa para o carretel. Ok. Certo. A gente pode clicar em um ponto da junção. Segurar para ajustar aqui o ângulo. Vamos dar um ok aqui. A gente pode agora construir. Vamos lá. Ainda é bem tutorialzinho. Mas aqui a gente já tem uma ideia do que pode acontecer. Legal, legal. Boa demais. A missão concluída. E assim o jogo vai se desenvolvendo. Você resolvendo problemas. E construindo pontes. Passando aqui esses diálogos. Esmague os errantes. Certo. Esse é o nível tático. Ele contém pontos de navegação. Onde você poderá dar comandos aos seus heróis. Sobre o que fazer e aonde ir ao chegarem neles. Nesse caso queremos instruir o Miles a ir para o painel de controle. E soltar o container. Suspenso em cima dos errantes. Depois ele precisará descer a escada e ir para a direita em direção a área A. Essa instrução pode ser dada no modo comando. Vamos abrir aqui. Miles encontrará dois pontos de navegação. O primeiro já está selecionado. Ok. Observe que em cada ponto de navegação você poderá determinar até cinco ações. Que serão executadas em sequência quando o herói chegar nele. Os primeiros espaços de ação já estão selecionados. Uma paleta com cada ação disponível para esse. Ok. A roda dentada só fica disponível aos pontos de navegação próximos. Selecione a roda dentada. Para programar. Aqui. Já que eu quero descer a escada. Começará a descer. E é isso. Seleciona aqui. Aí ele vai para a direita. Dá um ok. Será que ele já vai começar? É isso aí. Muito bem. Parabéns. Ele... Deixa eu parar aqui. Temos que construir a ponte, né? É... Colocar aqui. Beleza. Isso aqui não tem como. Colocar... Opa. Colocar isso aqui. E... Isso aqui. Beleza. O tático já está certo. Podemos colocar para correr. Ué. Ah, tá. Detalhe, né? Detalhe. Beleza. Tem que fechar os buracos também. Acho que está certo agora. Acho que está certo. Vamos ver. Isso. Esse daqui não tinha no outro, não. No... Poly Bridge, você... Meio que... Já fecha automaticamente os buracos aqui. Missão concluída. Conseguimos aqui a moedinha. Vamos ver qual vai ser a próxima missão. E aí a tendência é só aumentar a dificuldade. As coisas estavam ficando feias. Nosso plano de morte dos céus mal poderia ser classificado como seguro. Mas eu só fico feliz. Tá. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui, ó. Envie os errantes para o fosso e ajude Kira a atravessá-lo em segurança. Nas missões em que mais de um herói choveu envolvida, é possível alternar entre cada herói. Beleza. Esses pontos de navegação, eles vão ser diferentes aqui para cada herói. Beleza. Ok. Então o que a gente tem que fazer? Construir ponte. Tem essa moça aqui. Ela tem que chegar aqui. Esse cara. Eu acho que ele... Ele já coloca aqui. Depois vem para cá. Você. Deixa eu ver se eu consigo construir essa ponte aqui. O seu objetivo é chegar lá no ponto... Ah, não. Os dois tem que ir para o ponto A. Ah, tá certo. Tá certo. Esse aqui vai para esse ponto A. Essa daqui. Ela... Vai para esse outro ponto A. Ok. Tentar diminuir aqui os recursos. Deixar uma ponte um pouco menor. E aqui... Opa. Ele quer segurar aqui. Esse não vai. Tá. Deixa eu colocar isso aqui. Beleza. Você. No tático. E... Foi interessante que ela... Ela não consegue subir. Ó. O que a gente vai fazer então? Vamos ver como é que está aqui? Comprou. Beleza. Beleza. Eu acho que agora deu para... Ter uma ideia. Esse negócio aqui vai cair aqui. Ela tem que subir primeiro também, né? Senão vai dar ruim para ela. Tentar colocar isso aqui. Isso. Coloca assim. Dá uma segurança a mais. Nisso daqui... Eu coloco... Aqui. Eu acho que dá até para tirar esse negócio. Eu acho que deu... Beleza. Vamos lá. Coloca aqui. Isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Não. A ponte ainda está... Ainda está capenga. Tem que dar um reforço aqui nessa ponte. Vou colocar isso aqui. Acho que está bom agora. Vamos ver. Isso. Pula. Nossa. Eu matei a menina. Eita. Pera. Por que você esqueceu disso? Agora sim. Será que ela vai chegar antes? Vamos, 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 vamos. Isso. Ó. Agora sim. Ela sobe. Depois... Ela vem para cá. Comando necessário aqui. Sobe a escada. E aí, meu amigo? GG. Boa. Vamos ver qual vai ser o próximo nível. Aí você tem que pensar, né, galera? Também tem que ver qual é a melhor estratégia. Vamos ver o que vai ser agora aqui. Derruba o container em cima dos errantes. Leve o Eugênio até a área A. Só tem o Eugênio. Isso. Só tem o Eugênio aqui. Mais uma chance de esmagar errantes como um container gigante. Infelizmente, eles ainda não estão em posição para serem esmagados. Afortunadamente, alguns personagens têm comandos adicionais exclusivos que eles podem executar em certos pontos de navegação. O comando especial de Eugênio é o lançamento de uma marionete falante. Ela atrai os errantes próximos para o resto da missão. Ok. O Eugênio está aqui. Não. Como é que o Eugênio vai? O comando especial de Eugênio é representado por esse ícone no menu do ponto de navegação. Tá, beleza. Eu tenho que jogar a marionete aqui. Mas antes, eu já tenho que subir. Então, vou colocar aqui. Vou colocar isso aqui. Fazer a ligação dos pontos. Aqui também. Vou colocar um reforço. Aqui embaixo. Sempre importante. Se não dá ruim. Ele liga aqui. E aqui. E aqui. Ok. Chegando aqui no painel tático, o Eugênio vai subir. Aqui. Ele não consegue. Ah, tá. Pera. Antes, o Eugênio vai jogar. Você pode ajustar a trajetória do lançamento da marionete com a manivela. Ah, tá. Tem essa manivela aqui. Então, joga a boneca aqui. Depois, o Eugênio vai subir. Depois, ele vai ligar o negócio. E aí, depois, ele vai descer. Aqui também. Eu acho que ele vai ir para o 4, né? Sobe. Desce. Sobe. Liga a manivela. Desce. Desce. E vai para... Aqui. Ele vai para a direita. É isso. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Se a ponte não cair. É para jogar a boneca agora. Eita. Ah, eu acho que vai dar certo, hein? Boa. Aí, desce. Desce de novo. Ué, tem um zumbi aqui. Eita. E agora? Ele vai para lá? Vamos ver. Ah, ele consegue... Ele matou o zumbi. Boa. Tem mais um cara aqui? Como assim? Bom, era só isso, né? Agora eu não estou entendendo, galera. O que é que tinha que... Cadê o nosso amigo? Só tem o Eugênio aqui, ó. O jogo bugou. Ou... Sinceramente, eu não sei. Mas vamos ver aqui o negócio. Deve ter sido a trajetória da boneca também, né? Colocar a trajetória um pouco menor. Vamos rodar aqui para ver. Aí, ó. Ficou lá no meio. Boa. Ah, tá. Agora daqui ficou verdinho. Então vai dar certo. Eu tinha feito alguma coisa errada. A boneca tinha... O lado dá para o outro lado. Mas está aí, galera. Isso aí foi o... Deconstrução The Walking Dead. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meus amigos no próximo. Um grande abraço. Valeu. Falou.